O proprietário de um bar foi esfaqueado após tentar apartar uma briga dentro do seu estabelecimento. A vítima não resistiu aos graves ferimentos que foram causados por faca, arma branca, e acabou falecendo lá no Hospital Regional do Litoral. Moradores da Pacata Antonina amanheceram estarrecidos neste domingo. Isso porque equipes da Polícia Científica, Polícia Militar e também da Polícia Civil foram acionadas para ir até um estabelecimento comercial. Segundo o solicitante, uma pessoa teria sido atingida por uma facada. O fato aconteceu na região conhecida como Prainha da Ponta da Pita, no município de Antonina, onde, segundo informações, um homem estaria em uma das mesas ali do bar, momento em que foi surpreendido pela irmã, que chegou no estabelecimento bastante alterada e com uma arma branca, uma faca, nas mãos. Logo na sequência, após uma discussão, eles acabaram entrando em vias de fato. Começaram ali uma briga no chão do estabelecimento. Preocupado com toda esta situação, o dono do bar, identificado como Luiz Cláudio, tentou apartar a situação, tentou separar esta briga. Mas ele foi surpreendido por um golpe de arma branca da mulher e fugiu do local logo na sequência. Assim que a equipe policial chegou no local indicado, foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelos próprios familiares até o hospital municipal. E assim que chegaram na unidade médica, foram informados também de que a vítima não tinha resistido aos graves ferimentos e veio a óbito. Logo na sequência dos fatos, as equipes da polícia militar fizeram dirigências pela região e, próximo a um colégio ali do local, acabaram encontrando a autora deste homicídio. Ela não portava a faca no momento em que foi abordada pela equipe policial, porém apresentava um ferimento na região da cabeça. Ela foi questionada sobre a autoria do crime e ela, a princípio, negou. Logo na sequência, ela foi conduzida até o hospital municipal, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, para a delegacia do município. A polícia civil já está investigando o caso, principalmente pelo fato da acusada de desferir o golpe de faca contra a vítima já ter sido identificada e conduzida para a polícia civil. O corpo do homem, identificado como Luiz Cláudio Ferreira dos Santos, foi encaminhado aqui para a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares. Este que é o homicídio de número 6, no município de Antonina. No litoral, já são 64 mortes violentas somente neste ano.